Deixe a sua opinião. Esse vídeo gerou muita discussão, porque os buracos da sapata foram abertos, as valetas foram cavadas, mas não foi feito forma de madeira, o concreto estava sendo largado diretamente em contato com a terra. Eu não vejo nada de problema nisso. Com certeza tem um engenheiro acompanhando esse trabalho, a gente pode notar que é uma obra grande, não está sendo feito de qualquer jeito por alguém que não entende. Então eu não vejo problema nisso, mas muita gente achou isso errado por não ter formas de madeira nem no bloco e nem nas vigas, mas o concreto sendo largado diretamente em contato com a terra. Na sua opinião, isso tem algum problema? O concreto largado direto em contato com a terra pode prejudicar em alguma coisa a estrutura dessa obra?